Do zero a mil captações, sou o Márcio Neri e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Profissionais de educação física na captação de recursos fundo a fundo. Olha só que interessante, talvez eu tenha acabado de falar inglês pra você. Pelo amor de Deus, o que é isso? Profissionais de educação física na captação de recursos fundo a fundo? É isso mesmo. Você sabia que os repasses fundo a fundo, principalmente ao Fundo Municipal de Saúde, aquele que custeia, que paga os profissionais da Rede Municipal de Saúde, se você é um médico, um enfermeiro, uma enfermeira, uma médica, um profissional, um técnico de enfermagem, seja qualquer que for o profissional que compõe o quadro da Rede Municipal ou Estadual de Saúde, repasse fundo a fundo, tinha que ser seu livro de cabeceira, porque é o que te paga, é o que paga os profissionais e a manutenção dos estabelecimentos de saúde. Você sabia disso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Dá uma olhada nessa posta aqui. Pois é, como você viu aí, 13 novos procedimentos foram acrescentados à atenção primária. Você sabia que a saúde é dividida em atenção primária e atenção especializada? O que seria a atenção primária? Os postes de saúde, as UBS, as unidades básicas de saúde? Enfim, a rede de atenção primária é grande. Então, na atenção primária, 13 novos procedimentos voltados a profissionais da educação física, voltados à educação física. Isso representa o quê? 13 novos tipos de atendimento, 13 novos tipos de qualificações foram acrescentadas. Isso são ações a mais, adicionadas, que podem ter como destino quem? A população que tanto precisa dos serviços de um profissional de educação física. Isso é apenas um recorte nessa fatia do bolo orçamentário que representa o repasse fundo a fundo. Por isso que é importante entender de repasse fundo a fundo e que isso faz parte da captação de recursos.